Ter recebido o nosso Ericsson aqui foi muito importante. Tá falando pras crianças, motivando, né? Dizendo pra eles irem atrás dos sonhos deles. Não só o sonho, aquele sonho grande de ser jogador de futebol, mas pra que ele sonhe em ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa, que ele seja um bom pai, um bom filho, um bom esposo, né? Quando ele crescer, que esse é o intuito, né? Da palestra que ele veio dizer aqui pra gente.